Num vídeo anterior, nós definimos uma variável aleatória x como sendo o número de caras em 5 lançamentos de uma moeda. E depois calculamos aqui a probabilidade de x ser igual a 0, ser igual a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. O que nós queremos fazer neste vídeo é representar isto graficamente, para, não sei, para ficar com uma melhor ideia, com uma melhor intuição, que distribuição de probabilidades é que nós temos aqui. Então, vamos talvez arrastar isto aqui para o lado, de forma a ficar aqui com estes valores visíveis, e vamos criar aqui um gráfico. Então, vamos criar aqui um gráfico em que, aqui na horizontal, nós vamos colocar os vários valores que x pode tomar. E depois, aqui na vertical, vamos colocar as probabilidades. Reparem que os valores são sempre qualquer coisa, 32 aves. Portanto, aqui o maior valor vai ser 10, 32 aves. Vamos colocar aqui, 10, 32 aves. Depois, dividimos a meio e temos o 5, 32 aves. 5, 32 aves. E depois, se dividirmos isto em 5 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, temos aqui 1, 32 aves. Então, o primeiro valor é o valor em que x é igual a 0. Vamos ver qual é a probabilidade de x ser igual a 0. É 1, 32 aves. Então, vamos criar aqui uma barra, que é o caso em que x é igual a 0. Depois, vamos ver o caso em que x é igual a 1. x é igual a 1 com probabilidade 5, 32 aves. Então, vamos criar aqui uma barra, até aqui. E esta barra é a situação em que x é igual a 1. Muito bem. Depois, temos aqui o caso em que x é igual a 2. O caso em que x é igual a 2, que acontece com probabilidade 10, 32. 10, 32 aves. Vamos criar uma barra até aqui acima. Então, aqui está. Esta barra representa a probabilidade de x ser igual a 2. Depois, temos a probabilidade de x ser igual a 3. x igual a 3. Vamos colocar aqui mais uma barra. Reparem que vai ser com a mesma altura desta. Então, esta barra também vem até aqui acima. Agir, fazer isto à mão, não é? Isto, no fundo, é um gráfico de barras. Depois, temos a probabilidade de x ser igual a 4. x ser igual a 4, que agora vai voltar a ser, reparem, vai voltar a ser 5, 32 aves. Então, vamos colocar aqui a probabilidade de x ser igual a 4. E, finalmente, há a probabilidade de x ser igual a 5, que vai voltar a ser 1, 32 aves. A probabilidade de x ser igual a 5. Então, aqui temos uma representação desta distribuição de probabilidades, desta variável aleatória, que é uma variável discreta. Ela só pode tomar um número finito de valores. Só pode tomar um destes 6 valores. É por isso que aparecem aqui estas barras. A primeira coisa que nós observamos é que existe aqui, assim, uma certa simetria. E reparem que o valor aqui é igual aqui, e aqui também é igual aqui. Ele sobe, os valores sobem, e depois voltam a descer. A este tipo de distribuição, nós chamamos uma distribuição binomial. Chamamos a isto uma distribuição binomial. E há uma razão para chamar a isto distribuição binomial. Tem a ver com estes coeficientes aqui. Porque são os coeficientes que aparecem quando nós desenvolvemos uma potência do binômio. É por isso que se chamam a isto de coeficientes binomiais. E é também por isso que chamamos a isto distribuição binomial. E esta é uma distribuição que é muito importante. É muito importante em toda a matemática, em particular na estatística. Porque em muitas situações nós assumimos que temos uma distribuição binomial. E isso vai ser algo que vocês vão estudar muito mais tarde e vamos tentar perceber porquê. Porquê é que nós assumimos este tipo de distribuição e tudo isso. Bom, e o que se passa é que nós aqui consideramos X como sendo o número de caras que aparecem num lançamento de 5 moedas. E é por isso que aqui aparecem estas 6 barras. Mas imaginem que nós fazemos isto para muitos mais lançamentos. Imaginem que eu contava o número de caras que aparecem em mil lançamentos ou num milhão de lançamentos. Estão a ver o que é que iria acontecer. Cada vez iríamos ter mais barras. Se nós quiséssemos desenhar este gráfico aqui neste intervalo, nós teríamos de fazer barras cada vez mais finas. E este padrão que aqui aparece iria começar a ficar cada vez mais definido. Iria começar a aproximar-se de uma curva. Uma curva que de alguma forma sobe. sobe uma curva que nós dizemos que a curva é em forma de sino. Ela sobe e depois desce e depois volta a estabilizar aqui. Esta curva aqui em forma de sino é aquilo que se chama a distribuição normal. Então nós podemos pensar que quando consideramos uma variável binomial como esta em que o número de casos se vai aproximando mais infinito, este gráfico vai-se aproximando-se da curva que representa a distribuição normal. Vamos escrever aqui. Distribuição normal. E reparem que, no caso da distribuição normal, aqui esta curva vai até infinito. Mas fica aqui, digamos, tem aqui uma assíntota e vai-se aproximando aqui de zero rapidamente. E tem esta forma aqui que nós muitas vezes dizemos que tem uma forma de sino. Então esta distribuição normal é uma distribuição que é muito importante em estatística e em ciência porque muitas vezes nós assumimos que existe uma distribuição normal. Isso é razoável porque é como nós pensarmos que temos um processo que é quase como se fosse o lançamento de muitas moedas. Imaginem, por exemplo, muitas moléculas a interagir e cada uma dessas interações é como se fosse um lançamento de uma moeda. Então, na prática, assume-se que, no final, nós vamos ter uma distribuição de probabilidades dada por uma curva destas. Então, a distribuição binomial é como se fosse a versão discreta da distribuição normal que é uma variável aleatória contínua. Aqui estamos a falar de variáveis aleatórias discretas. Bom, e é importante nós percebermos de onde é que isto tudo vem porque em aplicações, muitas vezes, não sei, em economia, por exemplo, é normal assumir aqui distribuições normais ou distribuições binomiais quando, na verdade, pode não ser bem assim. Pode acontecer aqui que, digamos, aqui nestes casos mais limites aconteçam aquelas coisas realmente estranhas, não sei, aquelas crises económicas e tudo isso. E, muitas vezes, nós assumimos que as distribuições são normais quando, se calhar, não são assim tão normais. Mas, pronto, eu não quero fugir ao ponto central aqui deste vídeo que é mostrar como é que esta distribuição binomial que foi calculada aqui, portanto, x aqui era o número de caras em 5 lançamentos de uma certa moeda nós calculamos aqui as probabilidades e percebemos que elas aparecem aqui graficamente distribuídas aqui de uma forma simétrica. E eu não estou a provar, mas é razoável pensar que se nesta distribuição nós aumentarmos o número de provas aumentarmos o número de lançamentos nós vamos ter aqui cada vez mais barras e cada vez mais este gráfico aqui que nós desenhámos cada vez mais se vai aproximar aqui de uma curva em forma de sino que é uma distribuição normal.